A pergunta interessante de se fazer é porque o ser humano sempre precisou construir a ideia de um mal, de uma escuridão, de alguma coisa perigosa que pode tomar o indivíduo e destruí-lo, levá-lo para algum lugar terrível, como por exemplo a ideia mítica do inferno. Por que nós sempre precisamos, em toda jornada da nossa história sobre a Terra, dessa ideia? Nós sabemos que é essa ideia, esse arquétipo, como diria Jung, que destrói vidas, no sentido de que a eclosão de uma estrutura arquetípica, sombria, pode produzir perseguição no nível paranoide, pode dissolver essa experiência com essa escuridão o ego, estilhaçá-lo, dissolvê-lo. E então o indivíduo pode fazer um transtorno psicótico do tipo esquizofrenia. O indivíduo pode ter uma experiência mística ou espiritual profunda e isso também levá-lo à loucura, ao invés de levar a uma profundidade existencial, a um sentimento profundo de união com o cosmos, e com todas as coisas que existem no mundo, como por exemplo a experiência de São Francisco de Assis, a ponto de chamar todos os elementos da natureza de irmão e irmã, essa intimidade profunda que Francisco viu, experienciou, vendo que tudo é uma família, tudo está ligado por uma teia invisível. Acho que a teia invisível é o nome de um livro, inclusive do Fritz Jof Capra. O fato é que também o mal é usado de uma maneira mercantilista, de maneira a assombrar as pessoas. Então, se no passado nós acusamos a igreja de ter usado o mal, o demônio, para controlar as mentes, hoje esse demônio é usado para ganhar dinheiro, como a gente vê. Agora, essa não é a questão. A questão é por que nós temos medo e onde estão, afinal, os demônios? Eles moram em algum lugar? Eles têm uma região, um país, um estado, onde eles moram e aí, vez por outra, decidem vir até a terra ou estão sempre à espreita de um mau comportamento que o indivíduo possa ter para, então, se aproveitar dessa janela e tomar o indivíduo dominando. Onde estão os demônios? Essa é uma pergunta que a gente não quer responder, porque teríamos que dizer que o demônio só pode estar num único lugar, que é dentro da nossa própria mente. É aí que os demônios vivem e eles são forças tão poderosas dentro da gente que nós não conseguimos, nós não temos ego para integrar essa energia chamada demônio, essa energia escura que o potencial de destrutividade está ligado exatamente ao fato do ego não ser capaz de destilar as imagens contidas no interior desta coisa que nós chamamos de demônio. Mas eles não estão em nenhum outro lugar. Aqueles que querem expulsar demônios, eles próprios estão cheios de demônios. Eles conhecem o demônio, essa é uma prerrogativa básica para você ter poder de expulsar os demônios. Quando Jesus expulsa os demônios, ele conhece os demônios dele. Lembremos lá do deserto em que ele se encontra com esses demônios, os demônios da vida dele, que em geral são os nossos demônios. Ali Jesus faz a experiência que todos nós temos que fazer, se quisermos nos iniciar nesse mistério. Outras vezes, o indivíduo, mesmo conhecendo os demônios, usa o medo para extrair do outro o domínio e controle. E o nosso tempo, o dinheiro, que é o que interessa. Essas pessoas que utilizam essas estruturas arquetípicas para meter medo. E como a ignorância é frágil, a ignorância precisa se apegar a alguma coisa para se sentir seguro, essas pessoas que ignoram essa estrutura se deixam rapidamente controlar por essas pessoas que usam as estruturas arquetípicas como uma forma de enriquecer ilicitamente, enganando o próximo, contrariando até o mandamento 1 da jornada de Jesus, que é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente ama a Deus, a gente naturalmente ama a outra pessoa e sente compaixão pelo outro. Não é usar a outra pessoa de forma maldosa. Não que isso não possa acontecer. Nós podemos usar uns ou os outros. Podemos fazer isso. Podemos ser maus mesmo. Todos nós podemos ser. Mas em algum momento a gente já acorda, ou deve acordar, desperta, se arrepende, tenta restaurar ou reparar o erro cometido através do arrependimento. Faz parte da natureza humana ser dominado por essas forças que existem dentro de nós e de todos nós. Não tem ninguém bom nesse mundo no sentido de não ter uma sombra. Tchau. 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 Obrigado.